Arlô galera, como vocês podem observar, já está tendo um terremoto muito grande aqui, mas sabe o que é isso? É a sorte emergindo das profundezas do chão do gramado da batalha, e ela está vindo em minha busca, para que eu consiga finalmente um lendário. Ah meu Deus! Esse aqui no caso é o Hades galera, o da nuvenzinha chorona. Não, só eu! É você, a sua pessoa? Sim, sou o GGP. Ah, então é o GGP, o GGP. Aqui então é o Hades, você é o Mimoso, o Mimoso, o meu clone? Sim. Ah, ok. E esse aqui é o Xie galera, carnívoro é o unicórnio de sempre. Eu! Então, galera, hoje eu estou aqui para comprar 35 mil do Mios Incríveis, meio estranho né, ela está de ponta para comprar lendário zumbi, é meio bizarro, mas beleza. Por que isso? Porque eu já expliquei, é porque só tem o lendário zumbi para desbloquear agora, vou fazer o que? Vou gastar 35 mil no de zumbi. Não, imagina, vai brilhar as plantas. É isso, exatamente. Vai que dá lendário zumbi no pacote das pontas. São gêmeos, são gêmeos. É então, eu sou igualzinho ao Hades aqui. Olha meu eco. Eu sou teu clone. Então. Nossa, tem uns aqui e um oco aqui para ganhar. Nossa, meteoricos e joias. Até que é da hora. Finalmente terminou esse daí. Não, mano, eu estou sentindo que hoje sai um lendáriozinho aqui desse pacote. Pode ser até a personalização, mas não é assim. É, 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 é... Não, não tem que ser lendário. Não, é, exatamente. Bah, agora, agora que tu falou eu fiquei com medo. Me esque... Eu até tinha me esquecido, velho, disso. Eu até tinha me esquecido dos acessórios lendários. Mas é lendário. É um a menos aí. Mais vale lendário do que nenhum... Nossa, que bizarro. É o cara, meu Deus, não vou conseguir. Aí ele abre e consegue todos os lendários. Então. Abriu, eu vi um pacotinho só com lendário, tá ligado? Caramba. Tipo, repete a música várias vezes, sabe? Nossa. Então, aquela musiquinha... Nossa, mano. Ia ser louco, hein? Seria da hora se eles adicionassem um pacotinho aqui de lendário, tá ligado? Que no caso seria 500 mil. Porque no Hux eles vendem por 500 mil aquela figurinha lendária se da hora. Mas tipo, eu diria só um milhão. Ué, ué. Um milhão? Mas não aumenta o preço. Deixa eu fazer por sempre, aí eu não faço. Acho que eu diria só um milhão. Não para! Todos nós fazemos ligação humana para a sorte. Duro de cabeça urbital. Caraca, que acessório louco, hein? Altinho é isso, né? Todo... Tem mil olhos, né? Aham. Até tu já tem e eu aqui recém ganhando, né? Parabéns pra mim. Eu tenho. O Hades é nível 800 e alguma coisa, né, Hades? Sim. Então, aí eu tô aqui no 2700 e só ganhei agora. Muito bom. Segundo os localizadores de inimigos, ok, ok. Bora! Hora do show, burr. Eita. Você vai ouvir um negócio muito legal. Ih, aham, 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 aham. É muito, é muito bom isso aí. Dá leidado. Porque eu tô usando leidado. Eita, que louco. Já passei de meio milhão. Ai, tipo, eu, é... já imaginou se viesse um homem carnívoro no pacotinho né vai meu amigo meu amigo meu amigo a velha só vem variante viu o acessório original pelo menos caramba meu deus ué você tá de planta é isso meu amigo eita toma é o ggp é muito hack na boa ele faz esses lances louco aí de glit é muito hack fazendo glit muito bom é isso mesmo eita o cérebro de gosma muito bom isso aqui hein o ato não consegue fazer é um ótimo tadinho que saudade da carnívoro potente do guardo ferro grande carnívoro potente nossa senhora que isso velho herói cyclope meu deus meu amigo meu amigo eu não quero ganhar um troço ali meu locão ali épico na real a camuflagem recreativa um ok e e qual o que que diz o futuro e 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 O que é? 100% da computação Cara, falta inteligência Eu falei pra ele que ia conseguir 40.000? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Nidia, eu não falei que só nos 40.000 conseguem? Você não acredita em mim? Não, você não falou nada, foi eu que falei, foi eu que falei aqui. Todo mundo, na real, falou, mano. Cara, olha aí. e aí desculpa desculpa aí mano olha isso aqui nos toques conjuntos também primeiramente aí finalmente conseguiu o lendário novamente meus amigos nossa eu ainda tenho 81 mil para gastar na real ainda tem que gastar dinheiro quando vem né não mas eu ainda tenho 81 mil vou gastar aqui dois pacotinhos de 40 mil o que que tá acontecendo aí aqui de estatística a isso aqui é esse aqui é o mudo a diz beleza gastei pronto mano nossa velho nossa não mano não 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 cena extra batalha de ninja contra chefe aqui vem cena extra vamos testar esse bichinho o lucas só pra gente é ok derrubada compartilhada certo mano ó que loucura ggp é um daninho bacana desse aqui mas é galera esse vídeo vai ficar por aqui conseguiu uma lendária tipo no finalzinho faltando dois pacotinhos na real né tipo nossa meu deus é o bagulho é doido mano eu falo assim para o ninja assim o ninja a gente vai ganhar lendária no próximo pack open daí ele ganhou agora então eu não falei que você a gente não falou que você ia conseguir 40 nossa não sério mano que loucura velho pode prever o futuro o maldito chame matou ou mas beleza galera o vídeo vai terminar por aqui se vocês gostaram de like nossa não sério não 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 veja assim como não gostar o que foi ódio por favor quando eu for lá no meu pack open por favor todo mundo faz pack open no mundo do rádio agora mano não vou tá falando pra ele prever o futuro não é isso 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 a idéia é o vidente mais promissor aqui da história velho meu deus o mundo do artista feio de sorte então vou fazer o próximo pack open aqui ades mas é galera repetindo gostaram de um like se não gostaram não sei como é que vocês não gostaram né mas beleza comente porque aí de deslikes favorito se vocês amaram assim como eu amei ter ganhado assistindo da computação e se inscreva se vocês não são inscritos aí se inscrever conta tanto no meu canal quanto no canal do ades que é o tbp o do ggp e o do che eu não sei qual é o canal meu amigo você tem que me informar cheguei mas não tem nenhum vídeo não vou postar ok então é o link tá na descrição desse canal aí dessa galera toda então é até a próxima bem tchau aí galera tchau tchau falou fui